E olha aí, eu peguei ela logo no estacionamento, quem disse que ela ia pra casa? Jamais! Já me pararam ali, mas é uma boa aventura. Uma boa aventura. Então, pra quem suspeitava aí que poderia ser ela, Beatriz Ribas acertou. A minha irmã gêmea da TV Antena 10. Bem-vinda, 10, é verdade. Bem-vinda, Beatriz. A gente tava na expectativa, desde o ano passado, de estar com você, que não me leva pra sair. Agora deu certo. Finalmente deu certo. Eu também fiquei muito feliz, porque agora a agenda deu certo. A gente conseguiu conciliar os horários, né? Porque era correria. Duas mães de família, trabalhadoras. Trabalhadoras. Do mês da mulher, empoderadíssimas pra empoderar você, mulher, né? Que tá assistindo a gente nesse momento. E que a gente sabe que vocês nos inspiram, mas que a gente também, de certa forma, inspira elas do outro lado da velhinha. Eu sempre falo, Mônica, que a gente ocupou um lugar que muitas mulheres queriam ocupar. Queriam ter esse espaço de voz, queriam ter esse alcance, esse alcance que a gente tem. Então, a gente cumpre um papel de representação que é muito importante. Pra quem não sabe, viu, gente, a Beatriz é uma renomada cientista política e apresentadora do programa Conversa Franca na TV em Atena 10. Afiliada, recorde no Piauí, como você tá vendo as imagens. Nascida e criada em Teresina, é uma figura influente na cena política televisiva. Além do seu trabalho na TV, ela é reconhecida pelo seu compromisso com os estudos. A Beatriz, gente, é fruto desse relacionamento maravilhoso do Antônio Carlos, representante comercial e da querida Lucília de Paula, conhecida como Dona Nolô, que trabalhou como doméstica, cabeleireira, cresceu ali no bairro Santa Lia, na região da Zona Leste, perto da daquinha Freire, né? Exatamente, fica bem ali na Zona Leste, é o bairro mídia, hoje em dia já tá crescendo mais, porque tem faculdades, arredondezas. É, o seu marido, assim como você, ele é professor universitário e também é cientista político como você é, o Ranieri Ribas, o Ribas vem dele, né? Vem dele, exato. Aí a Beatriz é rebelada. É, olha aí ele. E a Beatriz é mãe, como ela disse agora há pouco, do Vicente de Paula, um jovem que mesmo pequeno, parece que já herdou aí a essência da personalidade dos pais, né? Um pouquinho, é verdade. Exatamente. E seguindo aí, quem sabe, talvez os passos dos pais, né? Me fala sobre o Vicente. Olha, o Vicente vai fazer cinco anos agora, tem uma personalidade forte, pessoal, e ele tem uma inclinação... Mãe é bicho pesca, então tá dando um trabalhinho, tá numa fase de fazer birra. Tem suas fases, né? Mas ele é um menino que tem, assim, ele é um amorzinho, eu digo assim, que eu e ele é a metade da laranja, porque a gente se entende, a gente brinca muito, e ele é muito parecido comigo espiritualmente, assim, de ser muito alegre, muito pra cima. É, eu fico até emocionada, né? Porque a gente falar de filho, né? Ah, emocionou mesmo, mas eu te entendo, Mônica. É, é um amor que não tem explicação. Quando o filho nasce, eu sempre digo, alguém vai falar que tá, tô grávida, aí tem um relacionamento, aí eu digo assim, você acha que ama o seu parceiro? Você só acha, porque seu amor tá vindo. É um amor tão bom que dói, mas é aquela dor de amor, né? É isso, assim, corpo completo. Eu me questiono, eu fico assim, meu Deus, como eu vivi tanto tempo assim sem conhecer esse amor? É. Falar de filho, pronto. É, é. É, dá três quadros desse. Exatamente. Mas me conta a sua trajetória na TV, porque a gente já entendeu que você é uma estudiosa, que você, não é à toa que, inclusive, gestante, você já estava ali fazendo o seu doutorado, né? Mas quando é que veio aí a comunicação na sua vida? Bom, olha só, Deus prepara uns planos pra gente, que às vezes a gente nem tá esperando. A gente faz uns e ele vem. É, não dá mais no meu roteiro, não. Bom, eu já dava aula na universidade, né? Era como professora de substituto, então era um contrato temporário. E eu lembro que eu concedia muitas entrevistas, Mônicas. Mônica, o ano de 2020, que foi ano de campanha eleitoral municipal, enfim, aparecia em todas as emissoras. Dava entrevista, eu dava entrevista, inclusive, pra trazer a antena 10. Como cientista política, né? Como cientista política, eu fazia análises. Eu lembro que eu fazia muita entrevista pra bancada. E a bancada só tinha o homem na época, né? Aí ia sair ali na apresentação. E eu lembro que um desses dias eles comentaram, olha, a gente tem que trazer essa garota aqui. Ela é muito boa, a gente um dia tem que crepistá-la. E aí eu lembro que um dia eu tava em casa, na tardinha, lá, recebo um WhatsApp. Beatriz, faço parte da coordenação de projetos da TV Antena 10. E quero saber se você tem interesse de oficialmente fazer parte da bancada. Eu falei, meu Deus, é fraude. Aí eu falei assim, como assim, oficialmente? Me explica essa história. Aí me ligaram e eu falei assim, nossa. Não, mas eu topo. Eu sabia como era. Eu falei, vamos. Ah, então você vem aqui conversar com a gente. Eu fui, já saiu tudo certo. Comecei a conhecer os bastidores e passei uma semana acompanhando tudo. Eu acho que o fato de já ser professora, a Mônica ajudou muito. Porque de alguma maneira a gente se comunica com muita gente, né? A diferença é que a gente tem uma câmera e que a gente fala com muito mais gente. E eu comecei como comentarista da bancada Piauí. Então passei um bom tempo nisso. Depois de um tempo eu comecei a substituir a apresentação. E assim foi o meu início no Conversa Franca. Ah, eu tô amando a conversa. Pena que ela tá chegando perto do ponto final, porque eu tô te levando pra um lugar bem bacana. Eu fiquei sabendo que é chique. Isso, você merece. Prova uma delícia. Mas eu quero te convidar logo pra abrir o nosso porta-luvas aqui nesse Honda City. E você conferir aí. Porque a gente tem vários Engelopes aqui. E você tem aí uns temas que você vai dizer se você levaria ou não pra sair. Mas no sentido de você dar a sua opinião. Pode, positiva ou negativa sobre tal assunto. Vamos pro primeiro. Gente, quem vai ganhar as eleições municipais? Todo mundo quer saber. Conversa Franca. Eita, olha só que incrível. Meu xodão, né? Enquanto o Daniel vem, conta pra gente sobre o Conversa Franca. Já tem quantos anos com você à frente? Eu tô há mais de um ano no Conversa Franca. Eu não cheguei a fechar há dois anos, não. Um ano e alguns meses. Mas o Conversa Franca agora tem uma roupagem nova. Antes o programa era muito concentrado em política. Agora a gente é um pouco mais plural. A gente fala muito sobre cidades. Então a preocupação nossa é trazer os factuais. Então é o que aconteceu de mais importante naquele dia. Não só em Terezinha, mas também nos outros municípios. Então a gente trouxe essa pegada bem de noticiário mesmo. Todos os nossos envelopes já se foram. E agora a gente vai te apresentar o Locanda pra continuar falando com você de outras histórias da sua vida. Vamos lá? Então vamos logo provar pra dar as boas-vindas aqui do Locanda. Um brinde à casa, um brinde à vida. Meus amores, você e minha família Antena 10. O que você trouxe aí pra gente pra combinar com bons drinks? Eu trouxe a entrada para o Chica. Ela vai ser da Mastafisa Crocante, com a Cringrana Padano. E vai acompanhar com molho tomate com molho peixe manjericão. Ai gente, só coisa gostosa. Que maravilha. A Mônica pode me chamar outras vezes se ela quiser, né? Com toda certeza. Gente do céu. Vamos lá? A gente já brindou? Brindou, né? Brindou. Então vamos lá. Brindou. O prato principal que a gente escolheu aí no cardápio, como você viu nas imagens, é um cardápio requintado desde as entradinhas, né? Até as opções em hambúrgueres. Tudo muito fino. A apresentação perfeita. A apresentação perfeita. E o chefe Caio Gavioli, venha cá. Conte pra gente aqui, através do Locanda, que muita gente já conhece, mas quem ainda não conhece, provar dessas delícias e apresentar nossos pratos, né? Bom, quem não conhece, que venha conhecer, tá? A gente tá aqui, dia a dia, trabalhando pra fazer o melhor e trazer uma gastronomia aí mais sofisticada, com bons ingredientes, todo o cuidado do dia a dia aí pra vocês experimentarem. A gente tem um salmão com risoto de limão siciliano, tá? Um prato bem equilibrado, um pouquinho mais de acidez, mas muito bom. E aqui, um risoto, que é o especial da casa dessa semana, que vai camarão e linguiça artesanal. Então, é um prato muito bom também. Eu aproveito também, Mônica, pra agradecer o convite, agradecer toda a equipe do Pode Entrar. Nós que agradecemos. Demorou, mas deu certo. Vocês me trouxeram pra um lugar muito especial. A ambientação perfeita. Os pratos, então, nem se fala. Os drinks, muito saborosos. Com certeza eu vou vir que mais vezes a gente pode até combinar, marcar nossa agenda pra ver qual é esse programa, né? Você pode fazer como eu, convidar sua amiga pra vir contar boas e memoráveis histórias, criando outras pro futuro. Com certeza. Quero te dar um abraço e agradecer mais uma vez pelo carinho, pela recepção, pela disponibilidade. Parabéns pela família, pela sua história, pela trajetória. Continue com essa força, com essa garra e com essa fé que você tem, que é inabalável. Beijos pra você, pra todos os seus telespectadores. E vai ficar disponível também no nosso canal no YouTube pra que você confira. E agradecer a toda a equipe Locanda, pizzaria e sanduíches. E olha, esses pratos. E já aproveitar a sua audiência pra pedir pro pessoal assistir o Conversa Franca daqui a pouco, né? Com certeza. Mas tá às 19h20 da noite, a gente tá ao vivo. Então prova, vamos terminar com as imagens. Vamos, perfeito. Que falam mais que tudo, né? Olha só. Amei. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma